A Operação 311, desencadeada pela Polícia Civil, a DEIC, investiga o quê? Desmanches de veículos. Só neste ano, a gente está no primeiro trimestre, né, 14 desmanches já foram feitos no Estado. Felipe Kreutz vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa operação num grande balanço aqui na tela do BG. Olha, além dos 14 desmanches estourados durante essa operação, 12 suspeitos foram presos. Esse trabalho foi coordenado pela DEIC, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, e isso tudo foi realizado somente nos quatro primeiros meses desse ano de 2024. Quando essa ação é realizada, né, e um desmanche é estourado, a polícia notifica, então, o DETRAN e também a Prefeitura Municipal, onde, então, as equipes vão até lá pra tomar as medidas cabíveis pra fechar o estabelecimento que está descumprindo as normas e cometendo algum tipo de delito. Os desmanches, eles foram abordados em diversos locais do Estado, um deles aqui em Barreiros, na Grande Florianópolis, foi fechado por duas vezes. Inclusive, o delegado que coordena esses trabalhos, o Diego Gonçalves de Azevedo, comenta como que tem sido feito toda essa investigação por parte da Polícia Civil. É um trabalho permanente, né, que é feito sob a coordenação da Polícia Civil, através da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da DEIC, né, em conjunto com a Polícia Científica, o DETRAN, os guardas municipais, né, outras forças de segurança que atuam também nessa fiscalização. A gente, né, a ideia foi justamente atuar numa fiscalização mais presente, digamos assim, mais rígida, justamente para tentar se diminuir o índice de furtos e roubos, né, de veículos na região do Estado. A gente atua muito em cima das denúncias anônimas que chegam, né, até a equipe, até a divisão, e aí é programada uma série de fiscalizações em determinadas cidades. Em um comparativo com o 1º de janeiro de 2023 até o dia 22 de abril de 2023, com o período agora desse ano de 2024, a gente teve redução no número de roubos e furtos. Para se ter uma noção, o número de roubos e furtos em 2023 foi de 2.937 crimes. Agora, em 2024, nesse mesmo período, 2.400 crimes, uma redução de 18%. Bem, o nome dessa operação, que é a Operação 311, faz referência ao artigo 311 do Código Penal, que diz sobre a adulteração do sinal identificador de veículo, que é justamente o que acontece nesses desmanches, onde eles raspam o número de chassi, trocam os sinais do veículo para que a pessoa consiga utilizar esse veículo sem chamar a atenção aí da polícia, mas é claro que a investigação está sempre atenta e está realizando esse excelente trabalho aqui no nosso Estado. Volto ao estúdio com você. Obrigado, Felipe.